Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de linguagem e programação 1 e na aula de hoje nós vamos falar sobre classes abstratas. Tá certo? Então, até aqui, né? Quando que a gente utiliza o conceito de herança? Então, na aula anterior, a gente viu, né, que na herança é possível que a classe filha, ela herde características, né, que são implementadas na classe pai. Então, nessas características, o filho, ele herda os atributos, né, as variáveis, ele herda também os métodos, né, e aí dentro dos métodos que são estabelecidos no pai, a gente pode executar aquele método da forma como ele foi implementado, né, no pai, ou então a gente pode redefinir esse método incluindo características do filho, as características do filho. Então, por exemplo, vamos supor que na classe pai a gente tem um relatório ou, né, uma impressão das informações, então aquela impressão do pai, ele vai imprimir as informações que, né, são características do pai. Já na classe filha, né, na subclasse, a gente tem também essa função, né, de relatório, porém, além de permitir que a gente consiga imprimir as informações que são do pai, agora a gente vai conseguir também incluir informações do filho. Então, até na aula anterior, no nosso, no exemplo prático, né, a gente fez aquela, aquela extensão, né, do método de impressão que a gente tinha na superclasse, né. Então, aqui no caso, ao redefinir o método, né, a gente mantém o comportamento herdado, você não tem uma mudança drástica, porém, a gente vai discutir hoje um novo conceito, e aí, que vai obrigar, né, a gente a ter algumas características específicas de cada filho, né, no contexto da impressão, no contexto aí da, né, do comportamento da classe. Então, adivinha, né, surge um novo requisito, tá, na nossa aplicação bancária, a gente vai evoluir o sistema, né, incluir novos detalhes, e agora a gente vai ter que cobrar um imposto em alguns determinados tipos de conta, tá, vai ser uma conta imposto. Então, antigamente, provavelmente muitos de vocês não, não conhecem, mas existia um imposto chamado CPMF, né, e teve até umas discussões polêmicas recentemente, que, né, a parte de gestão financeira do país, né, a equipe estava tentando propor um imposto parecido, né, com CPMF, mas não deu certo, então, como é que funciona a CPMF? Então, para cada transação realizada na conta, conta, então, se você realizasse uma transferência, se você realizasse um saque, se você realizasse um pagamento, em cima de cada operação era cobrado uma taxazinha de imposto, tá, que é o imposto sobre transações bancárias, que era aí a afinada CPMF. Então, a ideia do nosso aplicativo hoje, né, é estender o nosso projeto da conta bancária, e aí, agora, a gente vai ter uma conta que, a cada operação realizada, vai ser cobrado aí, né, uma taxazinha de imposto, tá certo? Então, o objeto conta, se a gente for analisar aqui o contexto é o mesmo, né, ainda, nós temos duas operações, creditar, debitar, e temos, né, os atributos saldo e o número da conta. Então, agora, sempre que a gente realizar um débito, né, na conta, além de reduzir os 20 reais, a gente vai cobrar uma... já tem pouco imposto, né, André? Então, vamos implementar aí, em cima dessa transação do débito, vai ser cobrada uma pequena taxa aí, né, em cima do valor do débito. Beleza? Então, o que que acontece, né, a gente tem subclasse e comportamentos específicos, né, objetos da subclasse, eles devem se comportar como objetos da superclasse, e aí a gente pode ter redefinições de métodos, né, para estar preservando, né, para preservar aí o comportamento, a semântica do método original. Então, a lógica, né, praticamente vai ser a mesma, né, grande impacto sobre a manutenção e evolução do software, porque, muitas vezes, a gente vai precisar mudar pouca coisa, porém, teria que copiar todo o código aí, né. E aí, a ideia é a gente fazer uma evolução, tá, dessa subclasse. Então, deveria ser possível raciocinar sobre o código que já existe, usando apenas a definição dos tipos, né, de variáveis envolvidas com a... no caso aqui, com a conta. Então, o comportamento do código deveria ser independente do tipo da conta. Conta, conta especial, conta imposto, poupança e por aí vai. Então, a gente tem, né, esse contexto atual, a gente tem a conta, temos a poupança, a gente pode ter uma conta especial e uma conta, no caso aqui agora, que seria a conta imposto, né. Então, o grande problema aqui, que não é recomendado, né, porque o imposto, ele não vai preservar o contexto de operação que a gente vem realizando até o momento. Então, nesse caso específico, a herança, da forma como a gente vem aplicando até então, não é indicada. Tá, então, qual seria a alternativa para a gente nesse momento, né. Então, o que existe de comum entre conta, né, e conta imposto. Saldo, né, os atributos, né, saldo, conta, as operações, teoricamente, né, crédito, ela pode ser a mesma e o débito é a que vai sofrer mudança, né, na forma como o débito é feito. Então, a ideia aqui é, vamos criar uma nova classe que vai conter, né, todo esse contexto, tudo que é comum. E aí, isso aí, a gente vai colocar na superclasse, né, que a gente chama, que agora nós vamos levar isso para a nossa classe, que vai ser chamada de classe abstrata, tá. Conta e conta imposto, elas vão herdar, né, dessa nova classe, vão herdar essas características que estão em comum. Porém, no momento da implementação do debitar, o debitar de conta vai ser completamente diferente do debitar da conta imposto, tá. Então, a quantidade de atributos, as informações, elas praticamente vão ser as mesmas, porém, o comportamento, ele vai mudar, tá. Então, o débito em conta vai ser feito de uma forma e o débito na conta imposto vai ser diferente. Mas ambas devem permitir, né, debitar um valor. Tá certo? Então, essa aqui vai ser a nova reestruturação. Então, a gente vai pegar as características em comum, né, de conta, o relacionamento de herança entre conta e poupança, a gente vai manter, tá certo? E aí, a gente vai puxar características comuns entre conta e conta imposto, a gente vai levar isso para uma conta abstrata. E aí, a implementação do débito da conta vai ser diferente da implementação da conta imposto. Beleza, galera? Então, a conta bonificada define um método para render bônus. Então, isso aqui é um outro tipo de conta que a gente pode ter aqui, que vai ser filha, né, da conta. Já a conta abstrata, ela não implementa o método debitar, né, da mesma forma como é implementado em conta. Então, a conta abstrata, ela permite, a gente vai informar para ela que a nossa operação de débito, ela vai ser uma operação abstrata. Então, ou seja, a gente, quando a gente define que um método é abstrato, obrigatoriamente, quem vai implementar esse método são as classes filhas, que no caso aqui, conta e imposto, como a gente já vai ver no nosso exemplo prático, tá? Então, esse conceito de classe abstrata, né, uma classe abstrata é dita ser uma superclasse abstrata, uma vez que é utilizada como um framework para construções de outras classes. Então, a gente define como se fosse um template, tá certo? Muitas vezes, esse template, ele possui somente a assinatura dos métodos. E a implementação, de fato, vai ser realizada pelas classes filhas, pelas subclasses. Ou seja, uma classe abstrata possui membros que serão reutilizados para a criação de um novo tipo de classe. Então, classes abstratas não têm significado, né, se forem isoladas, e uma vez que o propósito servir como base para a criação de outras classes que possuem aspectos em comum. Outra coisa interessante também é que a classe abstrata, a gente não consegue criar objetos do tipo da classe abstrata. A gente só vai conseguir criar objetos dos filhos, né, no nosso caso, conta e conta imposto. As classes abstratas podem conter membros que são úteis em uma hierarquia de classe, realizadas aí por herança, então, aquele conceito, né, de implementação em hierarquia permanece, tá certo? Mas não tão genéricas que acabam, né, não tendo um significado se isolar dessas classes. Então, por esse motivo, uma classe abstrata, ela não pode ter instâncias de sua classe, ou seja, a gente não vai conseguir criar objetos do tipo da classe abstrata. E aí, no nosso exemplo prático, a gente vai testar isso aí, beleza? Classes abstratas podem ser úteis para o reuso de atributos e métodos, né, então, onde tem a mesma implementação para subclasses diferentes. Então, a gente vai ver isso com calma. A gente pode ter métodos, por exemplo, creditar. O creditar, ele vai ser o mesmo para todo mundo. Então, a implementação do creditar, ok, a gente pode colocar ela na nossa classe abstrata, né, na nossa conta abstrata. Porém, o débito, a gente quer obrigatoriamente que o débito, ele tenha implementações diferentes. Então, esse método de débito, ele vai ser abstrato. E a implementação desse método, ele vai ser feito nas classes filhas, que vai ser na conta e na conta imposto. Então, isso força o desenvolvedor a ter duas implementações distintas na classe filha. E o legal disso é que a gente define somente a assinatura do método, e aí a quantidade de atributos, ela pode ser a mesma, tá certo? Porque até então, né, para a gente poder ter essa mudança de implementação, ou sobrecarga, né, a gente tinha que ter pelo menos uma quantidade diferente de atributos, né, ou a definição dos atributos precisa ser diferente, double, int, e por aí vai. Então, essa estratégia, ela proporciona um maior poder ao programador para vetar a criação de objetos desnecessários. Então, a gente só vai conseguir criar objetos do tipo filho, tá? A gente não vai conseguir criar objetos do tipo aí da classe abstrata. Então, uma breve definição, né, elas devem ser declaradas com a palavra-chave abstract, né, Então, no Java, essa palavra abstract, ela é, né, uma palavra-chave. Então, a gente não consegue, por exemplo, utilizar ela, né, na criação de variáveis e de métodos, tá? Podem declarar métodos abstratos, então, métodos que eles não vão possuir implementações, né, a gente vai estabelecer somente a assinatura do método, e a implementação, ela tem que acontecer obrigatoriamente nas classes filhas. Então, quando a gente, na nossa classe abstrata, a gente define que um método, ele é abstrato, a gente vai perceber que a IDE já vai acusar, ó, a implementação dessa classe aqui, ela obrigatoriamente tem que acontecer, né, nas classes filhas. Então, o que é legal é que as IDEs hoje auxiliam, né, nas equipes de desenvolvimento a manter essa lógica de implementação. Podem declarar métodos concretos, né, métodos com implementação, então, na classe abstrata. Se aquele método, ele vai ser o mesmo para todos os filhos, para todo mundo que está na hierarquia, então, esse método, ele pode ser implementado ali na classe abstrata. Beleza? Então, tem um exemplo, tá, bem simples aqui, ó, a gente tem, né, suponha uma classe abstrata, forma geométrica, então, a gente tem diferentes, né, tipos de formas geométricas, retângulo, losango, círculo, e por aí vai. A superclasse possui métodos concretos e atributos comuns a todas as classes, né, então, por exemplo, é uma coisa que pode variar, ah, então, o círculo, ele tem raio, né, já o retângulo, ele tem lados. Então, essas características que são particulares, elas precisam estar nos filhos, tá certo? Na superclasse, a classe pai, a gente só vai ter características que são comuns a todas. Então, por exemplo, aqui, ó, o cálculo de área é a mesma, mas o modo como cada um implementa, então, por exemplo, o cálculo de área, reparem que o nome do método vai ser o mesmo para todo mundo, porém, calcular a área de um círculo é diferente, por exemplo, de calcular a área de um retângulo, é diferente de calcular, né, a área de um quadrado, de um losango, e por aí vai. Então, a implementação do cálculo de área, na nossa classe abstrata, forma geométrica, a gente só vai atribuir o método, calcular a área, vai ser um método abstrato, a gente só vai definir a assinatura, tá certo? do método, e a implementação a gente vai fazer nos filhos, no caso aqui, retângulo, losango, círculo, a gente faz a implementação lá embaixo, beleza? Então, a definição, a classe abstrata, ela é declarada com o modificador abstract, tá? Então, o método é definido, o abstrato também usando o modificador abstract, então, antes do método lá, a gente coloca essa palavrinha aí, beleza? Esse modificador. Então, tem um exemplo, tá, de sintaxe, ó, public abstract class, e o nome da classe. Então, isso aqui indica que a nossa classe, ela é uma classe abstrata. Ela pode possuir atributos, né, então, o atributo ele tem, né, o modificador também, protected, privado, por aí vai. E um método, quando ele é abstrato, né, então, a gente tem public abstract, tá vendo? A gente tem também a palavra reservada abstract, a void método abstrato e o ponto e vírgula. Feito isso aqui, isso aqui é a assinatura do método. E aí, beleza, isso indica que as classes filhas que vão implementar a classe abstrata, né, nome de classe, a gente vai ter que ter a implementação desse método lá nas filhas, beleza? Ele obriga, ele força. Aqui, na nossa classe abstrata, não necessariamente precisa ter, não, no caso, se o método for abstrato, ele não pode ter a implementação aqui. Beleza? Então, as propriedades, né, uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, tá? Então, a gente não consegue criar objetos do tipo da classe abstrata. Mesmo sem poder ser instanciada, né, a gente pode definir construtores para permitir o reuso. Qualquer classe com um ou mais métodos abstratos, ela é automaticamente uma classe abstrata. Se uma classe é de uma classe abstrata, ela deve redefinir os métodos abstratos. Caso contrário, ela, né, deve ser declarada aí como abstrata. Propriedades. Então, métodos private, static, final não podem ser abstratos, tá certo? Então, a gente não vai conseguir, né, combinar esses dois elementos aí. Métodos declarados com esses modificadores não podem ser redefinidos. E uma classe final, ela não pode conter métodos abstratos. Então, né, no nosso caso aqui, a gente não vai ter problema, porque nós não utilizamos aí o final, né, para definir os nossos problemas até aqui. Métodos definidos em classes declaradas com esse modificador, eles não podem ser redefinidos. Uma classe, ela pode ser declarada como abstrata, né, mesmo se não tiver métodos abstratos. Então, não precisa, né, necessariamente ter métodos abstratos. Então, ela permite somente o reuso, mas não permite instanciações dessa classe. Então, em termos de utilização, né, herdar o código sem quebrar noção de sub-tipos, preservando, né, os comportamentos aí do super-tipo. A ideia é generalizar o código através da abstração, tá, de detalhes. Projetar sistemas definindo as suas arquiteturas e servindo como base para implementação progressiva. Então, a classe abstrata, ela implementa, como a gente chama de, como se fosse um template, né, a estrutura, o esqueleto que deve ser implementado ali nas classes filhas. Ajudam a estruturar os sistemas, né, definindo aí hierarquias consistentes, né, das classes. Simplificam o reuso do código. Define contratos a serem realizados pelas subclasses, né, então a assinatura do método, ele pode ser chamado como contrato também. E tornam o polimorfismo mais claro. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre polimorfismo, tá. Então, polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes, né, derivadas ou classes filhas, elas podem invocar métodos que tenham a mesma identificação, elas possuem a mesma assinatura, mesmos atributos, porém, né, a implementação, ela possui comportamentos distintos, tá, então os métodos, cada um dos filhos vai implementar o método da sua forma. Então, a decisão sobre qual método que deve ser selecionado, né, isso aí vai ser definido de acordo com a classe derivada. E essa definição, essa alocação, ela é definida em tempo de execução. É necessário que os métodos tenham exatamente a mesma identificação, tá, sendo utilizado aí o mecanismo de redefinição de métodos. Então, até então, a gente trabalhou com sobrecarga de métodos. Então, esse mecanismo agora é redefinição, ele muda o comportamento, tá certo? E aí tem um exemplo, é claro aqui, que é o seguinte, nós temos, né, a classe funcionário aqui, uma classe abstrata, tá certo? Reparem que tem um conjunto de métodos aqui, e o método aumenta salário é um método abstrato. Então, o fato desse método ser abstrato, isso força com que as classes filhas, gerente e programador, ambas possuem um aumento de salário. Porém, essa implementação, ela vai ser diferente, né, de cada um. Isso é, pode ser valor de porcentagem, pode ser uma, a regra, né, de implementação, que é feita de forma diferente. Então, o aumento a salário do gerente vai ser diferente, por exemplo, do aumento a salário aqui do programador. Tá certo? Então, esse aqui é o primeiro exercício para vocês implementarem, né, depois da aula aí, no momento que vocês estiverem disponíveis. Então, a classe funcionário abstrato, o método, aumenta salário, também é um método abstrato. As classes gerente e programador são concretas, então, elas vão herdar as características, né, do pai. Porém, o método de aumentar salário de gerente vai ser diferente do programador. Então, o gerente, ele vai ter um aumento de 10% e o programador, ele vai ter um aumento de 20%. E aí, essa implementação, ela é feita de forma diferente. Tá certo? Tem um exercício 2 aqui, que é aquela ideia, né, da forma geométrica. Então, aqui tem um triângulo, quadrado e círculo, tá? Então, a classe forma geométrica, ela vai ser abstrata. E as classes filhas, triângulo, quadrado e círculo, vão ser classes concretas, vão herdar as características do pai. E o cálculo de área, né, vai ser um método também abstrato, que precisa ser implementado nos filhos. Tá certo? Então, aqui a ideia, forma geométrica, tá vendo? Área e comprimento. Então, área e comprimento são métodos abstratos que vão ser implementados nos filhos, tá? Então, círculo, ele possui raio, né, quadrado, ele possui lado. O triângulo, ele tem base e altura, né, para o cálculo de área. Então, o triângulo é mais uma classezinha aqui que herda de forma geométrica. E por fim, tem a calculadora, né, então a gente vai ter a operação matemática, bem simples, tá certo? Ela vai realizar o cálculo, né, classe abstrata e o método calcular, né, abstrato. E aí, o cálculo de soma, subtração, multiplicação, divisão, eles vão ter aí suas implementações feitas de forma específica. Para facilitar para vocês, vocês podem passar dois atributos aqui, x e y, pode ser inteiro ou double, e aí, o cálculo realizado na implementação concreta nos filhos, ela vai ser feita aí de forma diferenciada. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aqui? Dúvidas até esse momento? Vamos partir para a parte prática? Vamos nessa. Show de bola. Então, vamos mudar aqui para o Eclipse. Então, vamos lá. Cadê? Isso aqui eu posso fechar. Eclipse. Então, beleza. Nós temos nossa conta, né, conta. Temos poupança também. Vou abrir aqui também, poupança. E temos a função principal que é para testar nossas contas, né, para realizar os cálculos. E aí, agora, nós vamos criar, né, um método chamado, ou, perdão, uma classe, né, que vai ser uma classe abstrata chamada conta abstrata. Beleza? Então, novo, nova classe, conta abstrata. E aqui o legal do Eclipse, ó, que se a gente marcar aqui o abstract, tá vendo? Ele já vai criar essa classe como classe abstrata, colocando o abstractzinho lá no, na criação da classe. É só um, ele só acrescenta a palavra-chave abstract lá na conta. Então, tá vendo? Public abstract class conta abstrata. Beleza? Então, aqui, o que que acontece? A gente precisa trazer as características e o que vai ser comum, né, o que vai ser realizado lá na nossa conta. Então, a gente vai precisar ter um construtor, a gente vai precisar ter um conjunto de informações aí que são da nossa conta. o número e o saldo são características que a gente precisa levar lá pra nossa classe principal, né, que vai ser nossa classe abstrata. Então, esse cara vai sair daqui de conta, a gente pode retirar daqui de conta e levar eles para nossa conta abstrata. Beleza? Precisamos do nosso construtor public conta abstrata, então, ele tem o mesmo nome, né, da classe, tá certo? e aqui a gente vai puxar, né, a gente pode ter a sobrecarga de construtores com dois ou mais e por aí vai. Vamos colocar aqui string número e double salve. Então, construtor, né, como a gente vem fazendo aí, de saldo é igual a saldo. Beleza? Até então, isso aqui é bem simples. O método do creditar, ele vai ser o mesmo, tá? então, a gente pode até pegar daqui, creditar daqui, do nosso, da função conta, e a gente leva o creditar lá para conta abstrata. Certo? Creditar, tá aqui, funcionando, e agora a gente vai dizer que o nosso debitar, ele vai ser abstrato, public, abstract, debitar, e aí o debitar, ele vai ter um valor, double, valor, e aqui o método, a gente só precisa definir o, deixa eu ver o que ele está indicando aqui, ah, é o tipo, o void. Então, pronto, nesse caso aqui, a gente só precisa definir a assinatura, então, a assinatura do método, ele só vai posturar o public, abstract, void, definir, e se a gente quiser transformar o creditar em abstrato, a gente pode fazer também, ó, a gente bota ponto e vírgula, public, abstract, void. Então, nesse caso aqui, tanto o método creditar como o debitar, eles são aí, são métodos abstratos, tá? Porém, no nosso exemplo aqui, o creditar não vai ter mudança, o crédito vai ser feito da mesma forma para todo mundo, a única mudança que a gente vai ter vai ser no débito, tá certo? Então, vamos salvar aqui, deixa eu voltar lá em conta para ver o que a gente está precisando ajustar na conta, então, a gente vai ter, né, os construtores aqui, a gente vai agora, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vocês, o que a gente precisa fazer no construtor de conta? construta, extends, conta, abstrata, então, aqui eu estou dizendo que a classe conta, ela vai estender, né, a nossa classe lá, a nossa conta abstrata, né, ela é uma filha, né, da hierarquia, e o construtor, agora a gente precisa chamar o construtor da classe pai, então, como a gente faz, super, né, é número inicial e saldo inicial, então, pronto, criamos aqui nosso construtor, deixa eu ver se na nossa função principal aqui, se a gente está criando, é, a gente vai precisar também, tá vendo, do construtor com uma opção somente, porque aqui a gente tem um método sendo criado, né, somente com, então, a gente vai ter que vir aqui na conta, a gente precisa passar esse construtor padrão lá para a nossa classe abstrata também, tá, então, a gente vem aqui, ó, public conta abstrata, mesmo nome, porém, agora a gente só vai ter somente a inicialização com o número, e o saldo, a gente inicia o saldo zerado, salva aqui, a gente volta agora no construtor, e aqui a mesma coisa, a gente inicializa, ó, faz a chamada para o construtor da classe abstrata, então, a gente passa aqui o número inicial, pronto, feito isso, a nossa classe conta, ela já vai estar obedecendo todos os critérios que a gente precisa, porque, assim, a gente diz lá na nossa conta abstrata que o método debitar, ele precisa ser implementado nos filhos, tá vendo, o filho obrigatoriamente ele precisa ter, né, esse débito, e aí agora vamos criar a nossa conta imposto, tá certo, e na conta imposto a gente define, né, a gente coloca agora o valor da taxa ser cobrado lá pro usuário, e aí nessa criação a gente vai ver o momento que a IDE indica pra gente que tá faltando a implementação do método abstrato, então, a gente vem aqui, ó, conta imposto, certo, e aí a gente vai estender extends conta abstrata, certo, então, aqui agora ele vai, né, pedir que a gente inicialize o construtor, então, a gente faz a mesma lógica, né, public conta imposto, mesmo nome, tá certo, da classe, aqui a gente inicializa dois valores, né, que é string número e double saldo, chamamos o construtor da classe abstrata, a gente chama número e saldo, passamos essa informação pro construtor, beleza, feito isso, teoricamente, já, já deveria tá funcionando, né, a gente já tem como utilizar o creditar, a gente já tem como, porém, aqui agora vem o pulo do gato, a IDE já tá acusando pra gente, ó, a conta imposto, ela herda as características de conta abstrata, porém, o método conta abstrata debitar, tá vendo, deve ser obrigatoriamente, ó, must é obrigatoriamente, conta imposto deve implementar obrigatoriamente a herança do método abstrato, então aqui a gente tem que obrigatoriamente public void debitar e aqui tem double valor, beleza? Então, só o fato de já, a gente já ter criado um método, tá vendo, ele já tem uma eliminação aqui, ele já, ele já elimina o problema, né, ele já permite que a gente crie o objeto do tipo conta abstrata, porém ao realizar essa operação aqui não vai, né, não vai acontecer nada, então o que a gente precisa fazer agora é colocar a regra, né, de negócio na implementação, então a gente pode definir um valor para a taxa, tá, e aí essa taxa pode ser uma taxa fixa, tá, tá, uma taxa aqui de porcento, então reparem que ao colocar que essa taxa é um final, né, estática e final, esse valor da taxa 0.01 não vai ser alterado, tá certo? A gente pode também, se for do interesse da equipe de desenvolvimento, a gente pode colocar que essas taxas possam ser alteradas também. mas nesse caso específico aqui a gente está trabalhando com um valor fixo, tá certo? Então agora a gente pode realizar as operações, né, a gente vai ter o valor do cálculo do imposto, então esse cálculo do imposto vai ser o valor, né, a ser debitado vezes a taxa. A gente vai pegar a taxa lá do, né, do imposto e vai aplicar e vai fazer o cálculo do imposto e depois quando a gente for fazer a operação do débito a gente precisa também debitar o valor dessa taxa, tá certo? Então, mais uma vez a gente pode verificar se o saldo é suficiente, né, pra realizar a operação, então o saldo precisa ser maior ou igual ao valor que o usuário quer debitar mais a o imposto, né, o valor do imposto. Deixa eu combinar aqui, pessoal. Então, se o saldo for maior, a gente consegue realizar a operação, tá? Então, a gente consegue atualizar o valor do saldo. então, aí a gente faz o débito, né, pode ser assim ou pode ser assim, saldo menos o valor que está sendo cobrado mais o imposto, aí debita lá do saldo, beleza? E aí a gente tem o else também, coloca aqui, else, né, se a operação não tiver saldo suficiente lá na conta, a gente pode informar pro usuário que o saldo suficiente. Salvou aqui, beleza, galera? Então é isso, a gente pode agora ir lá na nossa função principal, então a gente pode criar conta, poupança é do tipo conta, né, herança, né, tem então o relacionamento, reparem que em poupança a gente não precisou mexer em nada, porque poupança ela está herdando, né, as características de conta e aqui, ótimo, então reparem que a gente tem um, uma conexão entre conta abstrata, a conta é filha de conta abstrata e a poupança é filha de conta, então poupança pode ser a, é a neta, né, é a neta de conta abstrata, então reparem o nível, né, de conexão que a gente tem, o creditar, então a poupança está herdando características de conta e características da conta abstrata também, beleza? então vamos fazer agora o teste, né, então aqui a gente tem conjunto de operações, de contas, esse cálculo aqui de, esse cálculo aqui do, vou comentar para a gente não, asterisco, barra, pronto, que é só a impressão, né, na tela, eu vou alterar, tá certo? E agora a gente vai criar o objeto do tipo conta imposto, mil conta imposto, o número da conta 210 para passo 1 e o saldo 100 reais. Beleza? Criamos o nosso imposto, vou imposto underline 1, ponto, debitar 10 reais, iria para 90, aí vai incidir a taxa de imposto, então vai ficar menor do que, e agora a gente pode fazer impressão, imposto underline 1, ponto, cadê? A gente chegou em, é, coloca um método de impressão aqui, de relatório, deixa eu ver, debitar, get, número, get saldo, não, vamos colocar aqui no imposto, a gente pode ter um, vamos colocar um método aqui para relatório, e aí no relatório a gente pode colocar impressão da conta, conta imposto, número da conta, e aí a gente pode colocar saldo, acho que é isso, temos mais alguma informação aqui de imposto, só acredito que é isso, né, número e saldo, beleza, salvamos, aqui na principal também, aí agora a gente tem relatório, beleza, então vamos fazer impressão aqui para a gente ver, opa, agora foi, pronto, então conta imposto 210, e o saldo da conta, né, 89,90, porque na era 100, debitamos 10, e aí tem a taxa aí de imposto, tranquilo? Ah, vamos fazer melhor, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o relatório, em vez de colocar aqui, vamos colocar na parte abstrata, e aí agora a gente consegue levar esse método de relatório para todas as contas, vamos salvar aqui, então, vamos lá no principal, então eu posso agora também pegar as nossas contas lá, P1, X1, Y1, vamos lá, a gente pode botar X1, ponto, relatório, P1, ponto, relatório, só um detalhe, né, porque agora não é mais imposto, né, é a conta normal, agora a gente consegue fazer impressão, a gente tem um método aqui que vai imprimir todo mundo, 210, 89,90, que é o imposto 1, tem também X1, que é o relatório, e tem também o P1, né, que é o 987, aqui, é isso mesmo, conta P1, 987, beleza, tranquilo galera, dúvidas, e aí, o que vocês acharam da implementação das classes abstratas e métodos abstratos, você vê que é bem prático, né, a gente consegue propagar um método para todas as, uma, duas, três classes diferentes, né, um relacionamento entre várias classes, beleza, 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 Obrigado.